Eu comecei a treinar artes marciais com 5 anos de idade, eu comecei pelo judô e ao longo dos anos fui treinando várias outras artes marciais, passagens pelo karatê, taekwondo e com 13 anos eu comecei a treinar jiu-jitsu e com o professor Atraí Junior, que eu estou com ele até hoje, depois comecei a treinar boxe e aí fui me sentindo confortável até em 2005 estrear na MMA. Eu ainda trabalho no batalhão de operações especiais da polícia, mas isso não me impede de treinar, hoje eu tenho muito apoio dos meus combandantes, da corporação, então é muito tranquilo, nos dias que eu sou de serviço eles me apoiam, deixam que eu tenha um intervalo durante o trabalho para treinar, então só tenho a agradecer também a polícia. Trabalho 24 horas e 72 de folga, 3 dias de folga, aí o dia que eu estou trabalhando eles deixam eu sair para ir treinar e voltar, um cardio muito bom e eu estou me preparando bastante para enfrentar, ele é um lutador que dá muito giro na luta, então eu estou me preparando para acompanhar esse giro dele e poder segurar os momentos dele de explosão e botar a minha estratégia na luta. Eu até gosto de lutar com o canhoto porque acho que a postura do canhoto na minha frente fica favorável, é mais difícil encontrar parceiros de treinos, mas eu prefiro lutar com o canhoto pela postura que ele fica na minha frente. Eu pretendo primeiro começar pela parte de luta em pé, a parte de trocação, sentir a luta com ele, não sei se ele vai aceitar a trocação, se ele já vai querer levar a luta para o chão, mas aí eu estou treinando tudo, estou treinando bastante o meu Muay Thai, meu boxe, as defesas de queda também estou trabalhando bastante, contra golpes de queda também e bastante jígitos também para não meter espaço para ele. Meus fãs podem esperar aí que eu vou entrar com tudo para ganhar essa luta, acho que tenho condições de fazer uma grande luta, sair com uma boa vitória e que eu vou dar o máximo de mim para poder agradar todos os fãs. Tchau, tchau.